Um míssil balístico caiu hoje no mar do Japão. Autoridades responsabilizaram a Coreia do Norte pelo disparo. No início do mês, durante a comemoração dos 75 anos das Forças Armadas, a Coreia do Norte apresentou um arsenal de 11 mísseis de longo alcance. O míssil disparado neste sábado voou a uma altitude de 5.700 quilômetros e cobriu uma distância de 900 quilômetros sobre o mar em 66 minutos. Especialistas do Estado-Maior da Coreia do Sul e da Guarda Costeira do Japão afirmam que os mísseis norte-coreanos são capazes de alcançar 14 mil quilômetros, o suficiente para atingir os Estados Unidos. Japão e Coreia do Sul haviam alertado para uma possível represália do governo de Kim Jong-un depois que anunciaram exercícios militares em conjunto com os Estados Unidos. O governo norte-coreano prometeu na última sexta-feira ações sem precedentes caso os testes aconteçam. Segundo o Ministério da Defesa sul-coreano, uma simulação de emergência está agendada pelo Pentágono para a próxima quarta-feira e os dois países planejam treinos táticos com munição verdadeira para as próximas semanas.